E comecei o terceiro mapa, ou vai ou racha, avisa todo mundo que é inferno e já começa a trocação. Professor em campo, professor na sala de aula, Team Liquid Nave, já cai o bote 5x4, não cobriu 2b, 3b, retake, não retake. Tá aí, interessante que é o último mapa, e a Liquid, ela escolheu o CT ou a nave escolheu o Terra? O Simple Jamap e o Green já sabem da posição do Elige, o Elige se foi, jogaram ainda a gaia no corpo, falam que tá chegando, vai ter que ir pra cima, professor, vai ter que ir pra cima, deleta ele, professor, deleta ele, professor. Ai, já ficou difícil pra falar, velho, já ficou difícil pra falar. O round, ó, mais um pistol, mais um pistol, zero, zero pistols aqui, hein? Pô, é o quinto pistol perdido do time da Liquid, cara? Aí, né, vamos convenhar aí, que aí fica impossível, cara. Let's play retake, né? Pô, cinco pistol, cinco pistol perdido é brincadeira, cara. Foi cinco, não é? Ganhou algum? Eu tô prestando atenção. Esse é o terceiro mapa, a gente jogou, esse é o quinto pistol, a gente perdeu todo, cara. Ganhou um na Dust2? Não ganhou. Não ganhou, velho. A Dust2, ele... Ganhou na Dust2? Não ganhou. Não ganhou? Não ganhou. Quem ganhou na Mirage, cara? Nem teve Mirage? Não ganhou, cara. Um salve pro Rick, o Rafa, o Fred, o Fake, o Tizzy Kappa, o André Hammer. Todo mundo que tá chegando aí, meu, muito obrigado. Primeiro dia de Blast Premiere, o World Final, o campeonato aí. Último campeonato, o campeonato mundial da Blast. Último grande campeonato tier 1 do ano. Nave em campo, Liquid, vai ter os oito melhores times aí do ano na Blast, disputando uma milha de dólares. Cara, é um campeonato que dá, porra, mais de 100 milhão de reais, cara. Converte aí pra você ver no preço atualizado aí da CryptoNFT.com, pra você ver. O negócio é minerado, cara. Então, aqui a gente ganhou na Overpass, perdeu na Dust2 e agora no terceiro mapa a gente força o segundo round pra ver se encaixa o forçado que o pistol não tá indo. Dá quase um bilhão de reais. Falou NFT, minha planta morreu aqui? Caramba, cara. Olha. Abraço pra Portugal, viu? Ó. Ai, NaFly, o bombe B é deles. O NaFly era o solo bombe. Let's play retake, né? Let's play retake. O retake vai ter... Nossa, agora é só aceitar aí o rolê e guardar pro próximo round, velho. Pra tentar aí no próximo round fazer algo aí. Opa, vai pulando o coelhinho. Tá chegando a Páscoa, então. Toma, marreco. Tá chegando a Páscoa, cara. Esse ano ele foi subtraído da gente, né? 2021 não deveria ter... Não deveria contar, né, cara? 2021 aí é um ano que não deveria contar, cara. Não tá assim quatro meses só. Mano, do jeito que foi rápido esse ano, vocês vão ver, velho. Vai passar dois dias, eu vou falar, ó. Chegou a Páscoa, aí você vai falar, nossa, é mesmo, velho. Nossa, realmente, aí. Parece que foi antes de ontem que você falou que a Páscoa chegou e chegou mesmo. Best chance, best chance. Five smokes, give us five smokes. Ó, o Fallen lá, né? Falando cinco smokes B, ele pediu. Ele pediu, ele falou, mano, todo mundo compra uma smoke e deixa o cara da B com cinco smoke, ó. Tem, tem... Ó, sei lá, é só pra dropar no pezinho, ó. É só pra dropar no pezinho, ó. Todo mundo foi lá na B, dropou no pezinho e vazou. Presente, né? O Steel conseguiu uma boa aqui em cima do bote agora. O NaFly, ele vai ter, teoricamente, três smokes ainda, ó. Ele tem um smoke na mão e eu acho que o cameraman não pegou, né, a maldade. Mas o NaFly, ele vai poder ficar atacando smoke em cima de smoke. Os caras não vão ficar vacilando muito, não. Já estão, ó, preparando pra fazer a entrada. Ó, smokeou de novo, ó. Smokeou de novo, segura. Já tá com outra presente, ó. Presente, já tá com outra smoke na mão. Os caras, ó, ó, ó. O Leleque foi lá e falou, ó, deixa eu averiguar eles aqui, ó. Deixa eu averiguar eles aqui pra ver o que que tem nesse bombe A. Qualquer coisa, vocês vão pro B, mas eu vou olhar o A. Mas qualquer coisa, vocês vão empurrar também. Depende o que vai acontecer aqui no B. 5x4, voltaram, ó. Presente. Eles saíram do bombe B. Só com as smokes, o time, pelo menos, da nave, desistiu do bombe B. Tá vindo no bombe A e o bombe A é acilada, né? É acilado, ó. Tá só o Enzo. O pretexto, cara. Ele já é um, um x2. Já, já tirou aí, pelo menos, um bocadinho aí de arma. Não foi de todo ruim, né? Dá pra ter ganho um round, mas não é toda vez que a gente ganha um Emerson. Emerson, Be Frey, tamo junto. O Bug TV, o Jackson, o Cobra. Olha lá. Estão falando, né? 3x0. A gente começou perdendo mais uma vez o pistol. Então, o que eles estão conversando é como que vai ser o setup inicial de round. Vai, cobrir. Opa, olha o Gaulês aí. Muito obrigado, viu, Gaul, Gaul. Nossa, ainda bem que veio no horário aí que não atrapalha muita coisa esse sensato de presente. Tamo junto. 3x0. Temo que ganhar. Dessa vez, o que foi diferente foi que a gente não fez eco de segundo round pra forçar o terceiro, né? Dessa vez aqui foi bem diferente. A gente fez um forçado de segundo e terceiro round. Não deu bom o forçado de segundo e de terceiro round. E agora a gente tá no quarto round tentando sonhar, né? Tentando sonhar. Existe o mundo? Eu não sei. Vá aqui. Eu também não sei. 3x0. Caiu o Elijão. Bora na fly. Beleza. Beleza. Calma. 4x3. O Green tá de olho. O demônio da areia, né? O Green. 3x2. Consegue boas kills. A trade é boa. É só o simple. 1x2. Mas é o simple. É só o simple. Mas é o simple. Ele tá esperando. Ele acha que passou. Ele acha que passou. Ele tá encafifado. Ó. Beleza, Marcelo. E aplaude. E aplaude. Um dos técnicos aí, né? Que a gente mais gosta. O Rasca. FF. Focos. 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 Tica. 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 Eu vi, né? Tá aí. E aí. Focos. 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 Tica. 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 E aplaude. Um salve pro Adrião também. O Chainson. 3x1. É importante a gente conseguir aí, ó. Pelo menos, né? Pelo menos a gente conseguir. Ah, velho. O que? 9 de CT? Se der. Já caiu 2. O começo de round é bom. um 5x3. Vantagem nossa, né? Já temos ali o Stewie e o Eligio consegue um aqui em cada um. 8x7. Pode ser também um 8x7, um 9x6 CT, eu aceito. 12x3. 12x3 é duro, hein? De acontecer. Mas dá pra sonhar. Um salve pro PHX Gamer. O Vitor Dallas. O Dents. O Thiago Pozo. O Jean-Len. Vai conseguindo mais uma kill. É só o Simple. E o Bote. Num 2x3. Tá. Beleza. Beleza. Perdeu uma arminha, hein? E perdeu uma arminha. Já estamos num 3x2. O Bumbla já leva a mão à testa. Já vê o que pode ser feito. Ele que é o in-game líder. Capitão do time da nave. Imagens aí, né? Do Tribocóptero. Do Dronecóptero. Diretamente dos estúdios de Hollywood. Do Projac. Ah, dos estúdios da Blast, né? Os estúdios da Blast Premiere. O World Final 2021. Que tá, né? Começou bem, velho. Já começou com um jogo que poderia ser uma final de Major, né? Uma final de Major. Tira. É que um deles. Que é que um gostoso, né? Que é que um gostoso. Então, muito bem analisado aí também o Caioba falando que, pô, a nave, ela não perdeu um mapa no Major e perdeu o mapa aqui pra Liquid, né? Não perdeu o mapa no Major, mas perdeu o primeiro mapa aqui pra Liquid. Tá aí, segurou na tranquilidade, na Fly. 3x3, tudo igual, minuto 47. Sétimo round, o Galo doido já grita, o Bumbla vai dominando a banana. Cai aí, cai aí, o Perfecto, o Cameraman deixou o Round ali um pouquinho, né? Um pouquinho perdido no Bumbla. O Bumbla, ele era de baixo. Não tinha muito o que ele fazer, né? Ali, não tinha muito o que rolar ali com o Bumbla. O que rolou foi que já tem aí duas boas eliminações, inclusive aí, ó. Ah, o presente do aluno, porque o professor começa a pegar algumas kills. Estamos chegando aí, como é que estamos? Já passamos dos 70 mil, né? Já passamos dos 70 mil. Eu espero aí que a gente consiga, mais uma vez, chegar pelo menos próximos. No primeiro dia seria loucura, né? No primeiro dia de Blast Premier World Final, seria loucura a gente sonhar em Tribuneira 100K no primeiro jogo do professor. Mas, né? A gente sonha, cara. A gente sonha. Enquanto vai caindo mais um jogador da nave, 3x3, 5x2. Ai, olha o NaFly. Vai morrer? Não vai morrer? Tá aí, ele tá com o Bombe pra ele. Que beleza, NaFly. Ô, o NaFly, ele tá amassando, velho. Ele jogou bem na Overpass. Ele jogou bem na Dust 2. E ele tá jogando bem nesse inferno, amassando, amassando. Tá aí. Confira comigo no replay, né? O Street 2K matando o cego, perfeito. Ó, ó, New Way. Mano, é Sunway. É Sunway. No MM, né? Não é nem de GC, né? Não é nem de GC. Essa New Way aí é New Way de MM, não é? Não, deixou no vácuo, mas depois cumprimentou que eu vi. O fiscal de vácuo aí, né? O Steel depois ele cumprimentou que eu vi. O fiscal de vácuo. A câmera não pegou, velho. A câmera não pegou ali, mas tava tudo certinho. Aquela New Way ali é padrão nos MM da vida aí, nas GC aí, nos lobbies da GC. 4x3, o time da Liquid só perdeu o pistol, como perdeu em todos os outros mapas. Que equinho gostoso, hein? Ó, que equinho gostoso. O Grim já mata o primeiro. O Steel vem por trás, mata um. Nossa Senhora, tomou uma bala seca do Simpon. Aí chega o Na Fly, mais uma kill pra ele, já são... Quantas? 12 eliminações do Na Fly. Em 8 rounds. Tá indo bem o Na Fly, né? Tá indo muito bem. Maravilha. Embrazada. Embrazada. O time da Liquid. Existe o mundo brasileiro? Sua comigo. E aí vão conversando. A situação é boa. Né? A situação aqui é bem tranquila. A situação é favorável. A gente vive um momento bom aí na MD3. Ele tá falando da Molotov, se os caras molotovar, eles esperam um segundinho e vão depois. O Steel é bem comunicativo, né? O Steel é bem comunicativo. Aqui o intervalo é curto e a gente já vai voltando. O Fallen brigou com a AWP. Cara, é inferno. A inferno é um mapa que... Às vezes o AW é um pouquinho sofrido com a AW, velho. Vamos ter a calma. Não, paninho, paninho. A inferno é um adoçado. Foi o que o Steel tinha avisado de esperar a Molotov fazer na sequência. Nossa, o Steel não vai desconfiar que tem um cara atrás desse muro? Ele não vai desconfiar, cara? Nossa. Na verdade... Nossa. Nossa, saved. Saved. Nossa, velho. Eu pensei que já tinha dado o bigode. O bigode deu. Depois deu. Depois deu de novo. Depois deu. Deu. Quatro contra quatro. Não tá fácil a situação, mas dá... Olha aí. Vem aqui o do Steel. Na Fly, em cima da floreira. Mata o primeiro. Sai. Mata o segundo. Que beleza, na Fly. Que beleza. Tá jogando que nem música, né? E não é nem a banda do Chaves, cara. Tão jogando aí um CS bom, time da Liquid. Como tem feito em outros jogos, né? Bot. Bot. Ele é piriclado. Beleza. 6x3. Toma. Toma. 6x3. 6x3. Embrasada. 3x3. Para o time da nave, que fez o pistol, fez os outros dois rounds e não fez nada, né? Espero que continue aí sem fazer absolutamente nada. O round é um round pistolinha com colete. O simple nem colete tem. Tem jogador que não tem o capacete. 1 minuto e 26. Segue o jogo. O momento é bom pro time da Liquid. O momento é bom pro professor Girafallen. Ah, para de zicar. Cara, para de zicar você, cara. Para de zicar você. Nós não estamos zicando nada, não, cara. Já matamos o Leleque. 55 segundos, décimo round. Ó, estamos chegando, hein? 7x7. 77 mil aí. Olha ele, ó. Olha ele, ó. Toma. Toma também. Você aí, ó. Toma. Fala dele, cara. Ah, brigou com a W. Tá aí, ó. Mano, ele joga, né, cara? Ó, isso daí, ele humilhando, ele brincando com os caras top 1 do planeta, cara. Ele não tá matando aquele seu amigo bisonho, que você mata e comemora, achando que é o Fallen. Ele não tá matando seu vizinho horroroso, que você mata e comemora, achando que é o Fallen. Ele tá matando os melhores do planeta. E tá ali, agindo naturalmente. Agindo naturalmente. Mais um dia comum na sala de aula do professor, velho. Então, você tem que agradecer por viver no mesmo, né, na mesma era deste homem. O professor tira Fallen, cara. Olha. Ó o galo doido. Ó o Vazão, o galo doido. Ó o galo doido. Olha. Ó, obrigado pelo subs de presente, viu? Quem tá fortalecendo pros subs aí, muito obrigado. O John, o Rob, o Smokes, o Mercenário, o Lucas, o Lipox, o Andri. Pô, mas foi tirar o dedo aqui. Quer dizer, o olho, né? Foi tirar o olho aí do... Um segundo da tela. Já caiu, foi dois. O Steel pulou em cima do Perfecto. O que que tá rolando aí, rapaziada? O que que tá rolando aí? Vai morrer todo mundo. Ó lá. Meu Deus, ele ainda acertou o Elige, cara. Guardou, 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 guardou. Nossa Senhora, ele ainda acertou o Elige, velho. Tá ruim, não, velho. Ah, o Krim beitou. Beitou, né, cara? Mas até aí... Relaxa. Relaxa. Eduardo, tamo junto. Muito obrigado. O Mendinho, o Fire, tamo junto. O Colega, o Kuya, tamo junto também. É, vai perder. Os caras não conseguem segurar uma arma, né? Mas tiramos três. Não tá tão ruim. Temos bastante dinheiro. Tem 13 mil, né? Se fosse pra... Tinha que tirar a arma de todo mundo. Se fosse pra perder as nossas, tinha que tirar todas mesmo. O professor tá com 13 mil, né? Quatro, na real, né? Quatro. Exatamente. Eu tinha falado aí, ó. Quatro armas aí tiradas. Sete a quatro. Quatro pontos pro time da nave. Tá ruim? Não tá ruim. Não tá ruim. Sete a quatro. A gente pediu oito, né? A gente pediu oito. Tá ruim? Não tá ruim, não, cara. A gente pediu oito de CT. Mais um pontinho. Oito ou nove de CT aí. Humilde, velho. Humilde. Começa o round. O time da Liquid, misteriosamente e estranhamente, vai segurando, né? Os começos de round. Vai fazendo um bom domínio da banana. Não tá nem... Não tem... Hoje, hoje eu acho que é um adversário que a Liquid tá querendo ganhar, né? Tem aqueles dias que a Liquid vem pra jogo querendo ganhar e quando essa mágica aí acontece, o time da Liquid é embaçado, velho. Ninguém azaralhando muito, todo mundo concentrado. Apesar de não ter ganho visto, os rounds importantes vieram. O lado de CT já tá pelo menos garantido que não foi um desastre, né? Foi o presente. Olha ele aí. Depois que vocês falaram que o professor tinha brigado com a W, ele fez as fases, né? Ó, ó, aí é só um. Ó, vou, desistiu, desistiu, desistiu. Cara, sábio, né? Sábio. O Steel, ó, pegou a informação, mas você pegou a informação sem nada pra atacar, Steelizão. Ó, fez a flash. Vem a smoke agora da base. Vem Molotov. Ó, beleza. Que, que isso, cara? Porra, o... Mano, tem hora que os cara vai e não clica, né? Vai lá e não clica. Aparece cara a cara e não atira. Nove segundos, vai ter que guardar. Ó, prefeito. Oito a quatro. Fala dele. Tosse e tosse, né? Tá aí, cara. Presente demais, velho. Presente demais. Mais duas boasquinhas aí do professor no round armado. Oito a quatro. A gente pediu oito. Oito veio. O Lelec tá ali, né? O Lelec tá ali. Mamma mia. Mamma mia. Deu ruim, né? Deu ruim. Oito a quatro round aí com uma. A casinha no time da nave. Dá pra ganhar esse round? Round importante, hein, velho? Um salve pro FelBS. O Toledo. O Duardão. O John Johnzera. O Pretinho. Tamo junto aí. Todo mundo que já voltou aí, né? Estamos novamente. Quem já tá de férias, né? Todo mundo que separou aí um tempo das férias pra vir assistir a aula do professor, velho. Hoje, a noite aí, hoje o dia é completo, né? Tem Gal Gal, o retorno de Gal Gal, tem o retorno do CS, tem o retorno aí da Liquid, do Fallen. Tem NBA, hoje vai ter a transmissão NBA, do jogo que pode ser o recorde, acertar duas bolas de três pra fazer algum recorde que eu não sei qual que é. Curry, Gold State Warriors versus New York Knicks, às 9 horas e 30 minutos hoje. A bola rola, né? Mas o pré-jogo é 9 horas. Ele existiu. Tá ótimo, uma arminha só, 9 a 4. O 9 que a gente pediu chegou, né? O 9 que a gente... O maior número de bolas de três da NBA, né? Quebrar o recorde, maior jogador da história com números de cestas de três. Aí faz sentido, né, cara? Se o Curry não fizesse isso, quem ia fazer, né? Olha, faz sentido. Dá história, né? Quero 11? Não, eu pedi 9, cara. Eu quero 9. Eu vou ficar aqui, humildemente, aqui acompanhando esses dois últimos rounds. Tem AWP, tem M4, tem AK-47, tem Dual AW, né? O Steel tá de AW aí. Tem M4 silenciada no Demônio da Areia, o Grim. Na temporada regular? É, eu não sei, velho. A gente vai saber mais durante o pré-jogo, né? O nosso queridíssimo Laux. Que deve estar queimando aí, professor. Nossa Senhora! Quando você viu o Fallen, parecia que queimava, mas não queimou o Elige. Ah, o Bumbla saiu da Snow presente. Meu, beleza, Ana Fly. Uma só. O Grim já falou, me acorde aqui, professor. Me acorde aqui, ó. Ó, ó. Pega a visão, ó. Ó, aí. Olha ele, cara. Olha ele. Cameraman não pega uma kill, cara. É brincadeira, bicho. 10x4. Mano, tá acontecendo, não tá? Ou eu tô muito louco? Aqui tá acontecendo, não tá? 10x4. Pode ser que esteja acontecendo ou esteja muito louco. 10x4, cara. Cara, avisa quem achou que não tinha, tinha, tem. Quem achou que tem, tinha também. Então, 10x4, último round do primeiro tempo. 1 minuto e 40. Eita, nave aí, ó. A poderosíssima nave passando mal aí pro professor. Professor e seus alunos, né? Olha aí o Stewie. Que beleza, hein, Stewie? Cara, o Stewie, hoje ele veio, pelo menos nesse mapa aqui, pra não azaralhar, né, cara? Muito de... Muito, muito... Do contrário, inclusive, né? Veio pra colaborar, cara. Pra colaborar, tá aí colaborativo aí com a aula. Aula interativa aí, o professor e os alunos juntos fazendo aí a lição em grupo. Ó, pega o fake, ó. Pega o fake, ó. O bait, né? The bait, ó. Ó, presente. Ó. Matou os dois, velho. O que é isso? São cenas cinematográficas, hein, cara? Que é isso? É, é, é. Porra, tá aí. Nice. Porra, é você, Tarantino? Tarantino. Tá aí. Os olhinhos do Adrian lá chegam a brilhar, né, velho? Como é que a rapaziada tá fazendo isso? Eu não sei, Adrian. Não sei. Não sei. Não sei. O que é que eu tenho? Minha é a fucking Rush B, né? O que é que eu tenho, velho? Agora eu tenho, né? Cara, foi 11 a 4 perdendo o pistol. Começou 3 a 0. Os caras fizeram 1 armado. 1. 1 armado, velho. Então, ali, trocando uma ideia. Entrou, vazou Rush B, né? Gal? Oi? Gal? Eu? Oi? Oi? Abraço do Piauíense por uma lenda aqui que tudo vai acontecer. Cabeça de Ui. Cara, tamo junto. Sim, tem um ponto de interrogação X. X? X? Ó, usem suas mole, as suas flash. E tá aí, ó, o Bumbla falando também. Eu fui, fui deixar as mensagens, mas a comunicação tá... Tá, tá o Krynne também, né? E aí, e qual a comunicação? E aí, com a comunicação... o Nataniel, não stop blowing my mind, aí, ó, não stop blowing my mind, teacher, né, teacher, tamo junto, já tamo indo, 100k, 80k é 100k, né, 80k é 100k, quem, quem, quem faz 80k aí chega a 100k, é, é só rapaziada, é só rapaziada, inclusive tamo no Sub-High Train, é, 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 quando chegar no 2,900, aí eu drogo mais 100k, é, é, presente, então, você aí, né, você aí mesmo, você aí, né, manda o seu, taco o Primezinho aí, ó, taco o Primezinho aí, tamo indo, um salve pro Walter, o Everton West, o Seanzinho, o José, o pep um estevam na postura a gente pô fiscal de postura eu tô tentando cara eu tô me alongando eu tô indo sub sub hype trem também né tá aí rolando é realidade você que não três meses gal obrigado te amo você que que nunca aí sacrificou a comunicação a comunicação um o 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 A gente vai tentar, prepara a Sidra, né, velho, prepara a Sidra, 4x2, vai tentando achar o que não tem pra achar, consegue mais duas kills, aplaude porque, ó, presente, presente. Cara, é só acalmar, se a gente não entregar esse próximo round, nem o próximo, cara, é 15, tá ligado, velho, é 15, é 14, né, 12x4, dá pra ficar 14x4 aí, forçado do time da nave, este é o round, se você tem fé, F no chat, se você acredita nela, é mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha, se você, mano, sacrifica o Prime, ah, faz a fé, esse é o round, velho, Esse é o round, esse é o round, se você tem aí, ó, alguma coisa pra acreditar e pra pedir, é nesse round, velho, se a gente ganhar esse round, acabou, se a gente ganhar esse round aqui, acabou. É, tem a calma, tem a confiança, vai caindo aí, ó, flashzinho, HE, tem bastante coisa ainda pra atacar, smoke no meio, a cilada é no bomba, ah, opa, nossa, elijão, não, elijão, não, aí, não, aí der a capa o homem, cara, Aí a AK, colete, capacete, tudo que a máquina simple queria, ela já tem, velho, já tá girando pro bombe B, nossa, a gente vai pra esse bombe B, já, o bigode já foi dado, viu, cara, aqui o bigode já foi dado, velho. Opa, 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 que a leitura tá sendo boa, cara, opa, que a leitura tá sendo boa, a leitura tá sendo muito boa, inclusive. Nossa, beleza, o bombe A é nosso, o single guardou, o single guardou, ele falou, vamos guardar, vamos guardar, que esse 4x3 não tem o que fazer. Essa, velho, mais um, mais um, próximo ao de 13x4, a gente começa bem, a gente começa forte, tamo indo, velho. Um salve pro Luan, tamo junto, viu, presenteando aí o irmão de presente, o SPN07, o Dambala, o ZKCT, o SFPS, o Leozinho Melo, obrigado pelos 5 subs de presente, viu, Leozinho. Tamo junto, tamo chegando aí, ó, 2.743 subs ainda no dia de hoje, que mal começou, né, velho, mal começou, é o primeiro mapa aí do dia de hoje, 3 horinhas de live, vambora, velho. Muita gente aí, o Gustaves, obrigado pelos 10 subs de presente, o ColBZ, tamo junto, Col, meu, muito obrigado. Então, esse é o primeiro mapa que eu digo, né, vocês entenderam, né, o primeiro é MD3, né, velho, o primeiro duelo do dia aí, nave e liquid, e depois a gente tem o Meroyke e Gambit, são dois jogaços, né, o jogo do Heroyke Gambit, a gente ainda vai, eu vou ver as mensagens dos senhores, a gente vai trocando ideia, pro dia aí fruir, e a gente se divertir também, que eu tava com saudades. 13 a 4, mais um round com uma K no Simple, quem guardou do round passado, guardou e tá com, pelo menos, pistolinha colete, quem perdeu, ah, quem morreu no round passado, aí veio de eco. Heroyke Gambit vai ser porrada, velho, vai ser um jogaço, olha a posição aí, segurando de eagle, né, ó, toma então, da eagle, toma então, Simple, blocado. Nossa, tá jogando o fino e, ó, 14 a 4, eu ainda não vou falar que acabou, tá ligado, mas, pega a Sidra, pega a Sidra, olha, pega a Sidra. Mano, está acontecendo, olha a cara dele, velho, abalado, abalado, o homem tá aí abalado, eu falei, de um lado, quando começou o confronto, eu falei, de um lado, o melhor de todos os tempos, o gold, né, do outro lado, 5. Deu a lógica, né, até o momento aí, deu a lógica. 14 a 4, fora o baile. Olha, cancela o desbende, né, cancela o desbende. Nossa, tem gente gritando, eu tô milionário, eu tô rica, eu tô rica, é complicado, quem tá rica aí? Quem apostou na liquid? Teve bastante gente que apostou na liquid, e as apostas estavam bem, né, desequilibradas. A gente ficou aí num rolê, 30% só liquid, 70% pra nave, mas não vamos ficar, porque ainda não é hora de ficar. Esse é o round, primeiro armado, 14 a 4, se nós ganhar esse round, aí estoura a sidra aí que acabou, né, se ganhar esse round. Mas espera, né, segura, segura, porque ainda não é, né, ainda não tem nada certo. Como é que funciona? É double elimination, os 8 times, né, chave, winner e lower, playoff. A gente já tá no playoff, os 8 times, quarta de final, semifinal e final winner, e lower também rolando em paralelo. Então, aqui, você ganhando o primeiro jogo, já garante o top 6, né, ganhando a primeira MD3, você já garante o top 6, você já elimina dois. Nave, 4, liquid, 14, tem jogador ainda de MAC 10 no time da liquid, aí pra fazer essa entrada, o green tá de MAC 10, tem dois de galhar, vai esperando, são 40 segundos. Tem jogador aí, né, com M4 silenciado, M4 normal, você vê que a rapaziada, né, o simple, o leleque e o bot estão de M4 normal. Conseguiu ganhar a trocação, o leleque pra cima do elige, ficou com pouca vida, mas ficou. Olha o green, cara, olha o que é isso, entregou, tá em choque, tá em choque, acabou, aqui acabou. Aqui acabou, eles vão ter que guardar esse round, eles não podem ir, é 15 a 4, cara, é 15, aqui acabou, aqui, meus amigos, prepara, velho, olha. Que entregada, né, velho, não sei se tinha como resolver, mas não sei, então aí, ó, empurra. Essa é a hora de você acender e passar, né, ó, pega o seu celular, acenda ele, ó, acenda ele, vazou, né, acenda ele. Ligue na transmissão e passe aí pro amigo, passe pro vovô, pra vovó, né, acenda e passa pra alguém que tá aí na sua casa, né. Então, esse, vamos chegar em 100K, hein, vamos chegar em 100K pra aula 15, 15, eu passei aqui pro Geleia, né, pro Geleia, eu passei aqui pro Geleia. Olha, tamo indo, velho, tamo indo, empurra, vamos só pro Dilatado 24, Alves, o Segue, o Birosca, o Gepazete. Nossa, uma grande festa, velho, uma grande festa. Olha, sacrifica, sacrifica o chat, nada, vamos, cara, uma grande festa, eu tava com saudade, eu vou dropar mais 100 subs, e aí vocês sacrificam o Pride, cara, uma grande festa, vamos chegar nesses 3.000 aí, antes do final desse jogo aí, vambora, cara. Uma grande, uma ó, barato, Team Liquid, fala que eu sou a Zika, velho, a Era do Medo acabou, Liquid 15, nave 4, 4. Ó, e subiu, hein, e subiu e tamo indo, ó, dropei, já prepara a Sidra, pega ela, o Bumbla, não, não acerta, o Perfecto fica com 51, o Steel e colou no muro, como quem não quer nada, tá ali só escutando, um olho na escuta, o outro olho na arma ali, ó, vigésimo round, são 11, 11 match points, é isso mesmo, 11 match points, cara. Não, 93 já arredondou, né, 93 é 100, velho, 93 já pode arredondar, é 100 moral, né. Olha, Pride sacrificado, tamo junto, ó, todo mundo aí, o BR, ele é pintor, o grossinho. A entrada é no Bomb B, o Bumbla mata o primeiro, não matou o segundo ainda, mas pode matar, o Perfecto tá esperando, tem que cortar o Perfecto logo, vem o Molotov, o Perfecto tá ali, ó, saindo, reposicionando, o Bumbla já mata mais um, Elite devolve, o Perfecto tá só esperando, cai o Elite, cai também, segura, 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 é só o NaFly, segura 15x5, os cara é bravo. Os cara é bravo, os cara é bravo. Um salve pro Léo, o Luqueta CS, o Lucas, o Vitor, o Kevin, o Marcelo, o JPNTC, o Té Fabio, o Mario Meller, o Gabrites, o Arex Rei Delas, o Kino, o Didico, o Lucas, o Bratel, o Kiha, o Shadow, o Shork, o Rafael, o Kyle Merotti, o FPS Nino, o X Magnífico, o Augusto, 21º Round, Liquid 15, Nave 5, estamos aí, amo, 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 te amo, te amo. Tem HE, é um round, velho, é um round, é achar, tá acontecendo, é um round, é achar, ó, Steel, é isso, ó, o Steel achar um round, é flashzinho, é mais flashzinho, ó. Hum, o Bumbla segurou, hein, cara, como o Bumbla jogou aqui, velho, como o Bumbla conseguiu jogar, ele não, ele adiantou a marcação, não deixou com que o time da Liquid dominasse o Bombe B, fechou literalmente ali a porta do time da Liquid, 15x5, eles foram procurar ali um outro lugar pra ser feliz. Vamos ver se dá pra, dá pra ser feliz nesse Bombe A, eu não sei, o Steel tá vindo, ele tá concentrado, 28 de HP, fazendo aí uma espécie de entry, né, ele mira de um lado, mira do outro, biquinho de um lado, biquinho do outro, passa pulando, um pulou por cima, o outro pula por baixo, olha o Simple, velho, como ele conseguiu essa kill, hein, ele, 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 nossa senhora, velho, presente, calma. O Simple fez aqui, né, cara, segura, segura, não segura muito a Sidra, senão esquenta, hein, deixa no gelo, deixa no gelo, segura, cara. Não, ele voltou, ele voltou, o Matheus, o Leandro, o SKZ, o Chiquinho, o TSG, o outro Leandro, o outro mundo aí que tá chegando aí, fortalecendo, meu, muito obrigado. Sabe, né, chegamos, passamos, explodimos tudo, né, velho, passamos os 3 mil, agora é rumo aos 4, né, agora é rumo aos 4. OT, cara, eu vou falar pra vocês, velho, é impossível, é impossível. 15 a 6 é uma questão de tempo, cara, é uma questão de tempo. Aqui, boa, velho, pode ficar tranquilo, até porque se chegar no 15 a 9, por exemplo, o Fallen vai chamar um pause só pra falar, ah, o gordão zicou lá, viu, olha, certeza que vão, e aí eles rezam lá um Pai Nosso, um Ave Maria e voltam, né, então, aqui é ter a calma, vai rolando o Bumbla com 2 kills pra ele, uma pro Lelec, 15 a 6 e já é segundo round, o Steel de Adap, o Steel na cara do Simpo, hein, na cara do Simpo. O Steel jogando solto, velho, jogando solto. Vamos só pro G Salvadori, o Elorim, o Marcos Meso, o RS CNBR, o Vinícius Dói, o Chey ou o Shai, o André Kuk, André Kuk, tamo junto. Vamos ver como é que, né, tirar mais uma arminha, eu já tô feliz, o Elijão vai ter oportunidade, tomou um HE próximo aí, mas o Elijão vai ter essa oportunidade aí de tentar um HS aí, não tem problema, 15 a 7, vambora, vambora. Tem ainda muito, uma par, uma par de match point ainda pro time da Liquid, mas não dá pra cantar vitória antes da hora também, hein, velho, vocês não vão ficar aí cantando vitória antes da hora. 15 a 7 são 8 match points pro time da Liquid, 8 match points pro Fallen, ele tá esperando, cara, ele tá esperando. Ó, a gente já passou por isso antes. Tem como chegar no 100K pro Fallen poder terminar isso? Ou vocês vão querer levar pra prorrogação, né? Tamo na lei de BT? Tamo na lei de BT. Tamo na lei de BT, né? Então, acende e passa, é o momento de você, você, ah, eu não vou fazer isso que vai acabar e não vai dar tempo. Vai dar tempo, vai na sala, liga no computador da sala, liga no micro-ondas, liga na pia, liga no console também, dá pra ligar no console, no celular. Não, não, toco o hino. Cara, calma, segura, espera, voltamos 15 a 7, round armado da Liquid, round armado na nave. É mais uma chance de fechar esse jogo agora, né? A era do medo acabou, cara, a era do medo acabou, né? Você vai deixar de avisar um amigo, você não é um amigo, se você não fizer um amigo, lembrar que, cara, vim assistir aqui conosco ao vivo, uma vitória do Fallen contra a nave, cara. Não é todo dia que isso aqui acontece, viu? Não é todo dia. O Grimm vai achando espaço na banana, tá ali olhando tudo, esperando aí uma avançada, não acontece, volta. Três jogadores no bombe A, dois no B, vem o avanço, boa trade, presente, professor. O Bumbla mata o Grimm. Tamo chegando, hein? Não, toco o hino. Rush B, Rush B, calma, 4x4, 23º round, o jogo ainda completamente em aberto, né? Completamente em aberto aqui. O Elige vai vindo aqui, ó, meio que na espionagem 007. Vão fazendo aí, ó, escovo, Molotov, saiu, se apagou, olha como ele vem. Olha o que é isso, Eligeão, essa é nova, acabou, aqui acabou, porra. Porra, porra, pode comemorar, brasileirinho, pode comemorar, velho, pode comemorar que aqui acabou, velho. Olha, 4x2, perfecto e simple. Que dia pra ser brasileiro, que dia pra ser fã do professor, hein? Eu falo, depois da era nave, é a era Brasil, imagina no Last Dance, cara. Se tá fazendo isso com a Liquid. Ó, 1x3. E acabou isso. Porra, tá aí, faça a sua festa. Ó. Tá aí, presente, presente. Olha, vamos ver. Liga pro professor, liga pro professor. Que beleza, cara, que beleza. E abalados, né, do outro lado ali, a cena, a respect, né? Olha. Faça a sua festa. Que beleza, hein, cara. Vou liberar essas mensagens.